A carga tributária não escolhe conta bancária ou classe social. Pode ser difícil acreditar, mas pobres e ricos sofrem do mesmo mal. Imposto direto, aquele que o consumidor sabe que paga com boleto, pode sim ser um problema maior para os que têm mais recursos financeiros, já que é proporcional à quantidade de posses. Essa taxa cresceu 8% em dois anos, ultrapassando os gastos com o vestuário, por exemplo, que é considerado uma despesa básica. O brasileiro tem gasto mais com impostos do que com investimentos na educação, saúde e segurança. Mas então, como administrar o que entra e o que tem que sair do bolso? Em situação de crise, é a melhor solução. Você abdicar de alguma coisa, abdicar de uma viagem, do passeio, de uma roupa nova que você muito deseja, mas que no momento não é imprescindível. A forma é você gastar menos do que você ganha. O imposto indireto, como o COFINS e o ICMS, ficam embutidos e o consumidor paga sem perceber. A cada um real, 40 centavos voltam aos cofres públicos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias de todo o mundo. Cobra taxas de primeiro mundo e oferece serviços de terceiro. Tem governos que já vêm se sucedendo há vários anos, que não sabem administrar suas contas, que são governos que acabam gastando além do que arrecadam e gastam mal. Na verdade, o governo reproduz o que boa parte das famílias brasileiras faz, que não consegue viver com aquilo que ganha, e acaba gastando mais e acaba se endividando mais. A Constituição assegura que o salário mínimo deve ser suficiente para uma família de, no mínimo, quatro pessoas. R$ 540 devem suprir gastos com alimentação, saúde, educação, segurança, transporte e lazer. Mas o fato é que a realidade passa bem distante disso. A maioria dos brasileiros dificilmente consegue suprir todas as necessidades com o que recebe no fim do mês. Muito menos gastar com o que é considerado supérfluo. É difícil resistir a uma liquidação, a uma oferta tentadora na vitrine. Se não dispõe do valor integral da compra, o consumidor usufrui dos benefícios do parcelamento, cada vez mais facilitado. Se não souber administrar as contas e os juros, corre o risco de cair no endividamento. Porque cartão de crédito tem uma das taxas de juros mais altas. É a mais alta, coisa de 16% a 20% ao mês. Lembre-se que se você pegar algo que sobra do seu dinheiro e colocar na caderneta de poupança, você vai receber em torno de 6% ao ano. Então, não se faz dívida em cartão de crédito. A mesma coisa, cheque especial. Tchau. Tchau.